O décimo sétimo andar, aí o Vladimir sai correndo e some, e volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Eu falei que ia tirar Xerox e sumiu. Parece brincadeira, e o André fez menção de bater.